Emoção Emoção, eu sei, floresce Nestes corações, amigos Tantas situações vividas Tão preciosas nunca mais se esquecer Mas perto estarei sempre Como que nada hoje aconteceu Pois o amor Brotou Sincero E vai nos conservar Um sol Ser amigos Na mão do Pai seguir Mas amigos Nada vai Nos separar Com carinho e fé E a luz Pela convivência pura Nos encontraremos Sempre Na distância Só o amor Tentura Tentura Mas perto estaremos Sempre Sempre Como que nada Hoje Aconteceu É Pois o amor Como eterno É nosso Deus Como amigos Nós Nós Diremos Até breve Até breve Não há Deus Eu Eu agora Eu agora Não há Deus Não há Deus Eu agora Eu agora Não há Deus Eu agora Vou partir Sob a mão Do Pai Seguir Mas amigos Nada vai Nos separar Nos separar Nos separar Meus amigos Nada vai Nos separar Nos separar Amiga Amiga O mundo quase te destruiu Também estive lá Amiga Por muitos vales eu te encontrei Chorando ao atravessar Quando o vento soprou Quando a água acabou E disseram que era o fim Amiga Deus te revelou A mim Leva o meu coração contigo Guarda o meu coração Amigo Guarda o meu coração E nos dias de inverno E solidão Se aqueça Com o meu coração Leva o meu coração Contigo Guarda o meu coração Amigo E nos dias de inverno E solidão Se aqueça Com o meu coração Amiga A vida A vida foi tão dura Eu sei Também te vi chorar Amiga Mas Deus Se revelou para nós Não posso reclamar Amiga Nos usou com poder Eu só posso dizer Obrigada Obrigada Amiga Leva o meu coração Leva o meu coração Amigo Amigo E nos dias de inverno E solidão E solidão Se aqueça Com o meu coração Coração Amigo 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 Tchau. 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 Tchau.